Como você viu nas matérias anteriores, Conversa Franca também tem muita prestação de serviço e é por isso que nós vamos agora passar para uma próxima pauta, que é uma informação essencial para que as pessoas consigam tirar um documento que é básico, emitir a carteira de identidade nacional. E eu tenho um dado para você, no último mês o Piauí emitiu mais de 800 mil carteiras, isso representou um aumento de mais de 10%. Ainda assim, muita gente não sabe como fazer o procedimento para conseguir ter a sua carteira de identidade nacional. Mas a nossa repórter Natália Carvalho vai explicar como que a população pode fazer isso agora e ao vivo. Boa noite, Natália Carvalho. Olá Beatriz, muito boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca. Olha, há pouco mais de um ano essa nova identidade já está sendo emitida e uma principal diferença entre ela e a antiga é a questão do RG. O número de RG não vai mais existir porque agora é usado o número do CPF, porque a gente sabe que o número do CPF é único. Já fizemos várias matérias aqui explicando o porquê dessa mudança, mas ela ainda não é obrigatória, é opcional, mas a maioria dos lugares já estão incentivando a emissão dessa nova identidade, porque ela é muito mais prática. Além de você ter ela digital no seu celular, na palma da mão, você ainda consegue anexar uma série de documentos. Eu emiti a minha há pouco tempo, no início desse ano, e você consegue, por exemplo, colocar cartão do SUS, CNH, o seu tipo sanguíneo, entre outras informações que você quer anexar para ficar um documento único, mais compacto, bacana, né? E aqui o Piauí tem sido destaque na emissão desse tipo de identidade, porque só durante o mês de setembro foram 56 mil carteiras de identidades emitidas. E aí a gente está falando para você de casa agora com a Adriana Moura, que é a gerente de postos de emissão aqui no Piauí, para saber, boa noite, Adriana, seja bem-vinda aqui na sua audiência. Adriana, como é que está o Piauí? Eu dei um dado aqui que a gente está sendo destaque a nível nacional e explicar também para o pessoal de casa como faz para emitir essa nova identidade. É isso mesmo. O Piauí, ele é destaque nacional, referência nacional. Já emitimos mais de 800 mil carteiras de identidades dentro do estado do Piauí. Isso significa o quê? Que 24% da população piauiense já possui a nova carteira de identidade nacional. Já contamos também com 120 postos onde você pode se dirigir para tirar a sua nova carteira de identidade nacional. Lembrando, gente, os documentos obrigatórios que não pode faltar. Certidão de nascimento ou casamento atualizada, seu CPF e comprovante de residência. E outra coisa, a primeira via é totalmente gratuita. Então, aguardamos vocês. E é um procedimento super rápido, né? Eu lembro que quando eu tirei a minha, precisou de ir de um dia para o outro porque precisava do material que não tinha no dia. Mas é muito rápido o processo, né? Isso, muito rápido. Dentro de 48 horas, no máximo, você já tem ela em mão, a física e a digital no seu celular. E um diferencial, como eu estava explicando, dessa nova identidade, Adriana, é que ela é mais compacta. Dá para você colocar muitos outros documentos. Várias informações. Você pode, é isso, é um documento só, né? Que você vai ter várias informações dentro desse documento. Seu título de eleitor, PIS, PASEP, N documentos, você pode estar colocando dentro dessa nova carteira de identidade nacional. Perfeito. Obrigada pelas informações. Então, está aí para você de casa. Ficou curiosa? Dá uma pesquisada aí. Você vai ver que é muito bonita. Inclusive, parece uma carteira de habilitação, uma CNH. E bacana que você acabe economizando espaço na bolsa e até mesmo no celular. Eu mesmo utilizo a minha digital. Então, são essas informações. Por enquanto, volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. Maravilha. A tecnologia, serviço da cidadania, porque fica mais fácil a gente acessar os serviços públicos. A gente economiza espaço na bolsa, como a Natália Carvalho falou. Mas também economiza tempo, porque imagina você ter que tirar cada um desses documentos em momentos diferentes. A gente vai uma vez só, sai dali com tudo muito junto, né? A gente vai uma vez só, sai dali com tudo muito, né?